A mediação em sala de aula é o tema de um e-book que está sendo lançado pela advogada, mediadora e estudante de psicologia, Daniele Bandeira. E ela está aqui ao vivo em nossos estúdios e é sobre este assunto que nós vamos conversar um pouquinho a partir de agora. Daniele, que prazer te receber aqui em nossos estúdios na O Dia TV. Seja muito bem-vinda e boa tarde. Igualmente, boa tarde, Lívio. É um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa, seja muito bem-vinda. Antes de começarmos o nosso assunto de fato, vamos explicar para quem nos assiste neste exato momento pelo 23.1 o que é a mediação? Mediação é uma forma de solução de conflitos. E a nossa proposta sempre é trazer a mediação para o nosso cotidiano. Então, a gente já tinha um trabalho em mediação pais e filhos e estamos trazendo com esse e-book essa novidade. Mediação na sala de aula, no cotidiano. Como é que o professor pode fazer para se conectar melhor com seus alunos? Com certeza. Impactar mais e exercer a sua liderança com mais respeito, com mais empatia e encorajamento. Daniele, no meu tempo de estudante de ensino médio, a gente percebia que já havia, de certa forma, uma certa mudança de postura por parte dos alunos. Um certo desrespeito, uma quebra desse respeito mesmo pela figura do professor em sala de aula. Olhando para esse teu e-book, como é que realmente a gente pode passar para o professor que nos assiste neste exato momento? Dicas de como lidar com esses alunos, por exemplo, que não gostam de sentar na sala de aula, que ficam o tempo todo conversando. Como lidar com esses alunos difíceis? Bom, primeiro a gente tem que ter um olhar diferente para os comportamentos. Em regra, nós estamos julgando e criticando o comportamento das outras pessoas. Isso a gente faz com muita propriedade porque aprendemos isso na nossa cultura, na cultura do conflito. Em regra, nós estamos criticando e julgando. Qual é a nossa proposta? Olhar para o que está por trás do comportamento dos nossos alunos. Então, depois de 20 anos de sala de aula, ou bem jovem ainda na sala de aula, ter esse olhar é bastante diferenciado. Por quê? Porque de repente aquele aluno, ele está conversando muito porque ele está querendo chamar a atenção para alguma coisa que está por trás. Não é ali o conteúdo. Não é exatamente querendo ir de encontro ao professor. Desafiá-lo. Ou desafiar exatamente pessoalmente o professor. Mas ele está querendo chamar a atenção para alguma coisa. Ou muitas vezes ele está muito empolgado, entusiasmado com algo que está acontecendo na sua vida. E de repente dar atenção para isso, um pouquinho de atenção para isso, já é válido, já é suficiente. Então, exemplo. Crianças, adolescentes ou adultos mesmo, lá na universidade, conversando muito na nossa sala de aula. O que a gente faz? Então, a gente anda ali entre as carteiras, sai um pouco daquele nosso lugar, lá da frente. Daquela liderança, muitas vezes distante. Então, a gente vai e se aproxima, olho no olho. A gente vai e de repente, Lívio, pega no ombro daquele aluno. Pegar no ombro. Contato, relações mais humanizadas. Isso, chega perto. Então, vai andando e chega perto. Ali você já está dando um toquezinho para ele. Ou seja, a tua linguagem, muito mais respeitosa do que... Porque geralmente a gente faz assim. Silêncio. Por favor, silêncio. Aí começa a criticar. Vocês estão atrapalhando a minha aula, né? Começa de repente um sermão. Isso já não funciona mais, hein, Lívio? Isso já não funciona mais. Não funcionava mais, imagina agora. Não mais. E aí, uma outra questão. Está insistindo novamente a conversar? Então, vai lá novamente, chega perto. Vocês estão precisando de ajuda? Ó, vocês estão precisando de ajuda? Muitos dos nossos alunos precisam mesmo de ajuda, sabe, Lívio? Muitos deles precisam desabafar. Eles estão envolvidos em muitas questões em suas casas. Muitos conflitos também na sua casa, na sua sala de... E na própria sala de aula. Então, está atento ao que está por trás daquele comportamento. Também aquele aluno que é muito agitado, de repente, colocar ele para participar, para te ajudar nas atividades na sala de aula, para colocar ele... Valorizar as características do aluno, não é isso? Isso, ele gosta de falar, ele gosta de se comunicar, então vamos usar essa habilidade a nosso favor na sala de aula. Então, a gente pode utilizar muitas estratégias. Oferecer ajuda e se ele insistir, gente, olha, estou percebendo que vocês têm muita coisa interessante para conversar e eu agora, então, já que vocês não querem minha ajuda, eu agora que estou precisando da ajuda de vocês. Preciso da minha aula, preciso dar o meu conteúdo, então eu preciso que vocês deem um tempinho até a nossa aula terminar e aí vocês continuam a conversa de vocês. Então, são formas respeitosas de abordar ali. Pelo que você está me falando, Daniela, a gente pode concluir que, de certa forma, a proposta da mediação dentro da sala de aula é essa proposta de mudança de postura com o objetivo de ser cada vez mais positivo ao invés de se institucionalizar o julgamento, não é isso? É algo muito mais humano, não é? Isso, geralmente a nossa liderança na sala de aula, ela é muito autoritária, não é? E isso afasta? E isso afasta. Ainda é, por mais que a gente já esteja, não é? Em outra era, já no século XXI, nós ainda estamos levando posturas autoritárias para a sala de aula. Eu entendo. Então, a gente precisa levar a técnica da escutativa, perguntar, você precisa de ajuda? O que está acontecendo? Então, de repente, quando eu pergunto, o que está acontecendo? Em vez de dizer, você não presta atenção na minha aula? Dar voz ao invés de reprimir, não é isso? Dar voz, então, de repente, ele vai contar uma história que está acontecendo com ele, algo que aconteceu na escola, algo que está impactando de alguma forma, alguma questão com outro professor. E aí é onde a gente entra a favor do diálogo. Ouvir aquele aluno, entender quais são as razões dele, qual é a história dele. Isso vai humanizar, vai aproximar, se conectar e ele vai nos respeitar muito mais. Não sou professor, mas já estou inteiramente interessado nesse e-book, como ter acesso a esta preciosidade, Daniela? Me conta. Lívio, vocês podem entrar nas minhas redes sociais, então, no meu Instagram, é dbmediação, sem cedilha e sem tio, dbmediação. Lá tem um link, no Linktree, tem um link e-book gratuito, práticas e técnicas de mediação na sala de aula. Ou vai direto lá no meu site, www.danybandeirademelo.com.br. Gratuito? Gratuito! Que coisa boa, é tudo que a gente precisa em um momento em que é melhor falar em capacitação do que se falar, de certa forma, em posturas negativas, que não vão contribuir nada com o nosso exercício da profissão, não é isso, Daniela? Isso, ajuda bastante. Parabéns pelo teu trabalho, muito bacana falar sobre esse assunto. Volte mais vezes, a gente quer te ver mais aqui, tá bom? É um prazer compartilhar aqui com vocês. Obrigado, boa tarde pra você. Tchau, tchau.